O professor Dorival Filho viralizou nas redes sociais ao afirmar categoricamente que os brasileiros não devem votar em Dilma Rousseff. Segundo o docente, Dilma apresenta graves problemas de administração, incompetência, corrupção, sem precedentes, aparelhamento, inflação, infiltração de militantes na administração pública, entre outros. Conforme a opinião de Dorival Filho, Dilma mostrou-se incapaz e não trouxe nada de novo ao país. Para ele, a maior razão para tirar o PT do poder consiste na libertação da população simples, a qual estaria enclausurada e sem liberdade de pensamento por viver sob uma ameaça, a de que caso o PT saia do governo, perderão benefícios sociais e voltarão à pobreza. Esses anos todos do PT no poder gerou um esquema de corrupção sem precedentes. É cinismo Dilma agora chegar e dizer que aparece mais corrupção porque ela deixa investigar. Isso é cinismo. Essa corrupção toda é pelo imenso aparelhamento que o PT fez no poder brasileiro. Eles entraram em órgãos que tinham liberdade até na ditadura militar, como IPEA, IBAMA, IBGE. Está tudo desorganizado. Eles se infiltraram em toda a administração pública como nunca antes na história desse país. E essa é a fonte de corrupção. Então o PT se incrustou na administração desse país de uma forma com mais de 20 mil cargos de confiança, que é um número absurdo, que só pode levar a esses imensos esquemas de corrupção. Eleger Aécio Neves é dar liberdade de pensamento a uma parte significativa da população brasileira, que é a população pobre. Por que eu estou dizendo que eleger Aécio é dar liberdade, é alforriar uma boa parte da população brasileira? Porque esse discurso de Lula e do PT enganoso, principalmente aqui no Nordeste, onde eu moro, ele chega como se não votar na gente, você vai perder Minha Casa Minha Vida. Se não votar no PT, você vai perder o Bolsa Família. E Aécio não vai acabar com o Bolsa Família. Aécio não vai acabar com os benefícios sociais. Para você, isso é óbvio. Mas para quem recebe o Bolsa Família, não é. Por que eu estou afirmando que ele não vai acabar? Porque justamente foram os dois pilares estabelecidos por Fernando Henrique e por Lula. Que pilares? Fernando Henrique, a estabilidade da moeda. Lula, os programas sociais. Veja que a dificuldade que Dilma está tendo nessa eleição vem justamente do fato dela ter bagunçado com um dos dois pilares, que foi a estabilidade da moeda. A incompetência dela na gestão econômica é que está tirando muitos votos dela com a volta da inflação. E com essa perspectiva terrível do que vai ser o ano de 2015, pela desorganização que ela foi na economia. Ela mexeu com um desses dois pilares e ela está pagando preço. Agora, nós precisamos nos unir para salvar o país dessa tirania. Para poder reestruturar a administração desse país que está infiltrada de uma maneira como nunca antes. E principalmente, fundamentalmente, quem mora aqui no Nordeste e sente isso muito de perto, nós precisamos eleger a Écio para voltar a dar liberdade de pensamento à população mais pobre. para que essas pessoas possam escolher o seu candidato sem medo, sem ter uma faca pendurada sobre sua cabeça. De uma aliança, do eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque houve um tempo que houve uma aliança do... Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.